Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 9 do livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada. Capítulo 9 A aliança de Deus com Noé Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês, sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. E com todo o ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens. Todos os que saíram da arca com vocês. Todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma devida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma devida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma devida que há sobre a terra. Os filhos de Noé Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Can e Jafé. Can é o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Can, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu.